E já em Aracatuba, um susto. Um homem que ainda não foi identificado bateu o carro que dirigia em um coqueiro em uma movimentada avenida de Aracatuba. Foi nas primeiras horas da manhã de hoje, uma pessoa ficou ferida. O motorista estava com duas mulheres de 19 anos dentro do veículo. De acordo com a polícia, os três voltavam de uma festa quando o homem perdeu o controle da direção, invadiu o canteiro central da avenida e se chocou contra um coqueiro. Uma das vítimas sofreu escoriações e foi socorrida pela unidade do resgate. Ela foi encaminhada ao pronto-socorro Donaída, no bairro Santana. O condutor fugiu em seguida e ainda não foi encontrado. Existe a suspeita de que ele estaria embriagado. Ainda de acordo com a polícia, o carro é de uma das passageiras feridas no acidente. Os documentos do veículo estavam em ordem. Parte da avenida precisou ser interditada para o trabalho dos policiais.